Deus eterno, todo poderoso e misericordioso, que sendo o Cristo batizado no Jordão e parando sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho, conceder aos vossos filhos adotivos é nascido da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Vamos participar do Banquete da Palavra, fazendo o que seja dele um alimento e dispensável para a nossa vida de cristãos, para a nossa vida de filhos e filhas amadas do Pai. Ouçamos com atenção a Sagrada Leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor, eis o meu servo, eu recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu Espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Filho de Deus, tributai ao Senhor, Tributai-lhe a glória e o poder, Dá-lhe a glória devida a Seu nome, Adorai-o com o santo ornamento, Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, Sua voz sobre as águas imensas, Eis a voz do Senhor com poder, Eis a voz do Senhor majestosa, Que o Senhor abençoe, Que o Senhor abençoe, Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Sua voz no trovão reboando, No Seu templo se és pra dom glória, Eis o Senhor que domina os silúvios, O Senhor reinará para sempre, Que o Senhor abençoe, Que o Senhor abençoe, Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Leitura do ato dos apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse, De fato, estou compreendendo, Que Deus não faz distinção entre as pessoas, Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, Qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou Sua palavra aos israelitas, E lhes anunciou a boa nova da paz, Por meio de Jesus Cristo, Que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, A começar pela Galileia, Depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, Com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda a parte, Fazendo o bem, Curando a todos, O que estavam dominados pelo demônio, Porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois abriram seus céus, E a voz do Pai se ouviu, Eis meu Filho muito amado, Profeceia-se cumprir, Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Segundo São Marcos, Glória a vós Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava, Dizendo, Depois de mim, Virá alguém mais forte do que eu. Eu nem só digo, De me abaixar, Para desamarrar, Suas sandálias. Eu vos batizei com água, Mas ele vos batizará, Com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, Da Galileia, E foi batizado por João, No Rio Jordão. E logo ao sair da água, Viu o céu se abrindo, E o Espírito, Como pomba, Descer sobre ele. E do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, Em ti ponho, Meu bem querer. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Prezados irmãos e irmãs, Aqui no Santuário, Em Teresina, Piauí, E você que reza conosco, Essa hora da madrugada, Esse domingo maravilhoso, Que Deus está nos concedendo. Que bom, Estamos iniciando o dia, Em oração, Na presença desse Deus, Que nos ama. E hoje, Celebrando a festa, Do batismo do Senhor. Que também, Quer chamar a atenção, Do nosso batismo. A gente podia assim, Por que essa festa, Do batismo do Senhor? No tempo de Jesus Cristo, O batismo, Era, Para purificação. O batismo, É para tirar os pecados. Para acolher o Salvador, Para acolher o Salvador, Que estava chegando. Então, Se Jesus era puro, Não tinha pecado, Por que que ele aceitou, Ser batizado por João? A gente podia, Enumerar cinco pontos, Realçar, Por que que Jesus, Aceitou, O batismo. Primeiro, Para realçar, O valor, Das sagradas escritura, Jesus Cristo, Se batizou, E se deixou, Se batizado, Por João Jordão, Por João, No Rio Jordão, Não para se purificar, Porque ele queria, Realçar, O valor, Das sagradas escritura, Outro ponto, Porque Jesus queria, Realçar, O valor, Das profecias, Ele queria dizer isso, Que a palavra de Deus, É valiosa, E deve ser observada, Que as profecias, É para ser escutada, Com atenção, Também, Ele queria, Realçar, E confirmar, Que há pessoas, Que Deus, Escolhe, Para rezarem, Ou então, Para serem canais, Da comunicação divina, Jesus estava, Chamando atenção, Naquele tempo, Dizendo, Olha, Existem pessoas, Que o meu pai, Escolhe, Para ser um canal, De comunicação, Da graça divina, E comunicação, Da graça, E do projeto, Do meu pai, Para a humanidade, Outro, Quarto ponto, Que a gente podia, Realçar, Porque o batismo, Para realçar, A confirmação, Da autoridade, De João Batista, Jesus já aceitou, O batismo, Porque ele queria, Realçar, E confirmar, A autoridade, De João Batista, Que até mais tarde, Ele disse, Que dos homens, Nascido e mulher, João Batista, Era o maior, Também, A gente pode ver, No batismo de Jesus, Ele queria, Realçar e confirmar, A presença de Deus, Na pessoa dele, Quando ele, Recebe o batismo, Por João, No Rio Jordão, O que é que acontece, O Espírito Santo, Desce sobre ele, E se materializa, Em forma de pombo, Visibilizando, Que Deus, Está ungindo, E apontando, Que realmente, Ele é o Cristo, O Messias, O Filho de Deus, E também, Nesse momento, O céu, Se abre, E Deus, Comunica, E Deus, Fala, Dizendo, Este é meu filho, Muito amado, Então, Esses cinco pontos, A gente pode dizer assim, São cinco pontos, Que Jesus, Aceitou, O batismo, Por isso, Que ele aceitou, Porque ele queria fazer tudo, Realçar as escrituras, Realçar as profecias, Realçar, Que Deus, Como Deus, Escolhe pessoas, Para poder, Impulsionar, O projeto do pai, Ele queria, Reafirmar, A autoridade, De João Batista, E ele queria, Que Deus, Comunicasse, De maneira pública, Que realmente, Estava sobre ele, O Espírito Santo, E que estava, Sobre ele, Também, A filiação, Ou então, Ele é o próprio Deus, Conosco, E a primeira leitura, Está falando para nós, Que este homem, Jesus Cristo, É o servo de Deus, O servo de Deus, E esse servo, Tem uma missão na terra, Primeira, Promover, O julgamento, Das nações, Mas o julgamento, Justo, Ele é, Um servo, Que não vai, Quebrar, Né, A cana rachada, Ele não vai quebrar, Quem já está fragilizado, Pelo contrário, Ele quer, É reforçar, Animar, Ele não vai, Abater, E nem, E nem, Fraquejar, Quando, Aparecer, A justiça, Ele não vai, Ele vai tentar, Fazer com que a justiça, Seja mais visibilizada, Né, Visibilizada, Ele também, Atrai, País, Né, Distante, Vão, Atrás do seu ensinamento, Ele, O, O, O profeta Isaí, Está realçando, Que Cristo, Que é o servo de Deus, Ele, Atrai, Não só o povo escolhido, Não só o povo de Israel, Mas todas as nações, Muitas pessoas, E Ele vai, Libertar os cativos, Curar os enfermos doentes, Ele vem, Para promover, A verdadeira vida, Né, E ao mesmo tempo, O profeta Isaí está indicando, Essa primeira leitura, Que é o capítulo 42, Ele também dizendo, Que esse Cristo, Ele é, De todos, De todas as nações, É um Deus, Que salva, E que Ele é, Universal, É de todos os povos, E de todas as nações, Na segunda leitura, Que é dos atos dos apóstolos, No capítulo 10, Especialmente, Dos versículos de 34 a 38, São Pedro, Fala, Dá um testemunho, Dá um testemunho, De quem é realmente, Jesus Cristo, Como é que ele diz? De fato, Estou compreendendo, Que Deus, Não faz distinção, Entre as pessoas, Pedro, Pedro, Que aceitou Cristo, Né, Ele começa a entender, A compreender, Que Deus, Não faz distinção, De pessoas, Ele é o Deus, De todos, Pedro, Pelo contrário, Pelo contrário, Ele aceita, Quem o teme, E pratica a justiça, Qualquer que seja a nação, A que pertence, Pedro, Dessa testemunho, Olha, Jesus Cristo, Trouxe a mensagem, Para nós, Que Deus é de todos, Qualquer pessoa, Em qualquer parte, Em qualquer cultura, Em qualquer época, Que pratica a justiça, E teme a Deus, Deus acolhe, Ele não faz distinção, De pessoas, Nós, Cheio de preconceito, E limitado, É que as vezes, A gente faz distinção, Né, E a gente, É cheio de preconceito, Deus não, E a medida, Que eu vou me aproximando, De Cristo, Em mim, Vai morrendo os preconceitos, Pedro, Dessa testemunho, A medida, Que eu vou aceitando, Cristo, A medida, Que eu vou aceitando, O batismo, Que eu recebi, A medida, Que eu vou me aproximando, De Jesus, E compreendendo, Os preconceitos, Que estão em mim, Vão morrendo, Vão se desfazendo, E o batismo, Hoje, Qual é o significado, Do batismo, Hoje, Para nós, O batismo, É para o perdão, Dos pecados, Inclusive, Jesus diz, Quem crê, E for batizado, Será salvo, O batismo, Hoje, Depois de Cristo, É para o perdão, Dos pecados, Especialmente, O pecado original, Quando a gente, É batizado, É perdoado, Em nós, O pecado original, O batismo, Hoje, É para a filiação divina, Quando a gente, Nasce, Do ventre, Do ventre, Da nossa mãe, A gente, É criatura, De Deus, E não passa disso, Pelo batismo, A gente, Recebe a filiação, A gente, Se torna, Filho, E filha, De Deus, O batismo, É para a salvação, Tem que ter, Essa clareza, Em nossa mente, É para a nossa salvação, Quem crê, E for batizado, Será salvo, Tem que ficar, Bem claro, Que hoje, É o batismo, O batismo, Também, É para participar, Da igreja de Jesus Cristo, O batismo, Quando eu sou batizado, Eu recebo o direito, De participar, Da igreja de Jesus Cristo, E de receber, Os outros sacramentos, O batismo, Me dá direito, E recebe os outros sacramentos, O sacramento, Da misericórdia, Do perdão, Que é a penitência, A confissão, E o sacramento, Da eucaristia, Eu tenho o direito, De comungar o corpo, E o sangue de Jesus, Em cada eucaristia, Em cada missa, E também, O batismo, É para lutar, Por um mundo melhor, A gente recebe, Uma força, Através do batismo, Que nos dá, Habilidade, Capacidade, De lutar, Por um mundo melhor, E transformar, O ambiente, Onde a gente está, Para voltar ao paraíso, A harmonia, Que era antes, Então, Que a gente possa, Realmente, Valorizar o nosso batismo, Que a gente possa, Realmente, Lembrar o nosso batismo, O nosso padrinho de batismo, Quem sabe até, Fazer a celebração, De aniversário, Do nosso nascimento, Para Deus, Que é o batismo, O batismo, É o nascimento, Para Deus, Que a gente possa lembrar, Né, Do dia que foi batizado, E começar a celebrar, Eu tenho tantos anos, Que eu sou filho de Deus, Que eu sou cristão, Que eu tenho o direito, De receber o corpo, De Jesus Cristo, E quando eu pego, De receber os perdões, Dos meus pecados, No sacramento, Da confissão, Que eu tenho o direito, E quando eu pego, Que eu tenho o direito, De ver o direito, Eu tenho o direito, A CIDADE NO BRASIL